Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Tão grande Por que você não para do meu lado? Esquece os gringos produtos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado Deixe logo ser seu namorado O resto diz que quem diz Sorri até que estou te filmando Sorri o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorri é que o prazer é jovenzinho Sorri é nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorri é que eu estou te filmando Sorri o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorri é que o prazer é jovem vindo Sorri é nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Tão carentes eggseder Porque eu penso em você Tão carentes 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 Sorria que eu estou te julgando Sorria o coração tá gravando O seu nome é que dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, amor, o amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te julgando Sorria o coração tá gravando O seu nome é que dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te julgando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo